Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. Esse canal que estava mais em mente abandonado, que haver navios nesse YouTube, mas que agora está de volta. E como diz o nosso querido rei Roberto Carlos, eu voltei agora pra ficar. Pois bem, gente, em um ano, como foi o ano de 2020, ano de pandemia, que tanta coisa aconteceu, eu acho que nem precisa de muita explicação, né, porque uma paralisação do canal. E pra falar a verdade, eu acho que a pandemia nem foi o principal motivo do canal temporalizar. Tantas outras coisas que foram interferidas. E eu ainda sou muito grata a tudo, porque eu acho que eu percebo que a minha vida ainda foi, digamos que pouco impactada, em vista de tantas outras pessoas que literalmente perderam emprego, perderam familiares, fora quem realmente perdeu a vida. Então, assim, eu tive que adaptar muita coisa, sinto falta de muita coisa, com certeza, de aglomerar, de circular. Eu falo que eu sinto falta de pegar a minha bolsa e andar livremente, assim, ó, sem medo de encostar de ninguém, sem ninguém ter medo de encostar nas pessoas e máscara e tal. Então, assim, a gente teve que reaprender muita coisa e... Mas a vida tá aí pra gente seguir, né? Então, assim, eu vejo que o principal aprendizado que o ano de 2020 trouxe pra mim foi entender que viver o momento presente, que a gente realmente só tem isso daqui e aproveita isso porque aglomeramento pode acabar. Então, assim, esse é um vídeo bem curtinho, só pra dizer oi, tô aqui e ainda existe o canal, ainda sim. É um projeto, em breve tem muito conteúdo. Comenta aqui coisas que você gostaria de ver no canal, que a gente vai adaptando, tem alguns roteiros prontos, tem muita coisa pra gravar. Agora eu estou morando sozinha, esse cenário que foi improvisado, mas em breve vai ter mais cenários, mais oficiais, enfim. É muita novidade, muita coisa junta, muita gratidão junta também. Já tava fazendo quatro anos de canal, então, assim, não dá nem pra acreditar que isso tá acontecendo. Então, é isso. Parabéns pra mim, parabéns pra vocês que estão aqui me acompanhando. Muito obrigada por tudo e é isso. Feliz ano novo. Beijo, tchau!